Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah velho agora vai hein, essa vai tocar em todas quebradas Aquele pique do Jardim Joga no smoke na ponta do tarro e o caldo Pede isqueiro pro DJ, joga fumaça pro alto Bagulho é putaria mano, deixa o DJ à vontade Deixa ele botar a mulher pra sua xereca, daquele pique Isso aqui é a favela porra Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai sentando na pira Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Hoje é dia de putaria e Santinha ficaria em casa Faz o mandato com o DJ, manda ele trazer as cachaça Ai, 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 só não esquece da fumaça 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 Tu brota no baile, nós banca de sonso Mas nós tá te olhando Fica tranquila que eu já tô te palminhando Bebe e fuma, usa a lança Pra ficar chapada e no final você já sabe Tu vai entrar na vara, o beco tu tá sabendo Na base eu tô te esperando E a Rafaela vai chegar sentando E a Stephanie vai chegar sentando E a Luana vai chegar sentando Pera aí rapidinho, cadê a Bruna? A Bruna aqui chegou primeiro e de quatro ela tá tomando E a Tamara vai chegar sentando E a Bianca vai chegar sentando E a Mariana vai chegar sentando Porra, porra, putaria vontade pra ela Esse é o DJ Natan Mais pesado que ele Só carregando o elefante na escola Respeita E a Tac nação Eu tô teDown E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL